a paz do senhor muito bom dia sejam bem-vindos bem-vindas a nossa leitura bíblica diária hoje é dia três de setembro e nós vamos ler os seguintes textos da palavra de Deus Eclesiastes capítulo quatro versículo um até capítulo seis versículo doze depois nós leremos segunda corintios capítulo seis versículo quatorze até capítulo sete versículo sete e depois leremos salmo de número quarenta e sete versículo um até quarenta e sete nove e depois fecharemos com provérbios capítulo vinte e dois versículo dezesseis que o Espírito Santo de Deus fale ao meu coração fale ao seu coração por meio desta leitura da palavra do senhor e que ela seja uma grande bênção que ela alimente a nossa alma que ela nos traga para uma realidade maior da presença de Deus em nós lembre de deixar o seu like o seu joinha de se inscrever no canal se ainda não é inscrito e também de compartilhar com alguém essa leitura pois todos os dias estamos aqui fazendo essa leitura diária e ao final do 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 ano teremos lido a bíblia toda ao longo deste ano e que benção né uma benção pra mim uma experiência assim é extraordinária e estar lendo com tantas pessoas né centenas de pessoas todos os dias lendo a bíblia ouvindo a bíblia isso é maravilhoso vamos a nossa leitura eclesiastes capítulo 4 versículo 1 observei ainda toda a opressão que ocorre debaixo do sol via as lágrimas dos oprimidos e ninguém para consolá-los os opressores são poderosos e suas vítimas indefesas conclui portanto que os mortos são mais felizes que os vivos mais felizes que todos porém são os que ainda não nasceram mais felizes que todos porém são os que ainda não nasceram pois não viram o mal que se faz debaixo do sol então observei que todo esforço e trabalho é motivado pela inveja que as pessoas sentem umas das outras isso também não faz sentido é como correr atrás do vento os tolos cruzam os braços e se arruinam e no entanto é melhor ter um punhado com tranquilidade do que dois punhados com trabalho árduo e correr atrás do vento observei outra coisa que não faz sentido debaixo do sol é o caso do homem que vive completamente sozinho sem filhos nem irmão mas que ainda assim se esforça para obter toda a riqueza que puder a certa altura porém ele pergunta para quem trabalho porque deixo de aproveitar tantos prazeres nada faz sentido é tudo angustiante é melhor serem dois que um pois um ajuda o outro a alcançar o sucesso se um cair o outro o ajuda a levantar mas quem cai sem ter quem o ajude está em sérios apuros da mesma forma duas pessoas que se deitam juntas aquecem uma a outra mas como fazer para se aquecer sozinho sozinha a pessoa corre o risco de ser atacada e vencida mas duas pessoas juntas podem se defender melhor se houver três melhor ainda pois uma corda trançada com três fios não arrebenta facilmente é melhor ser um jovem pobre e sábio que um rei velho e tolo que não aceita conselhos pode acontecer de o jovem sair da pobreza e ser bem sucedido e até se tornar rei mesmo que tenha estado na prisão em pouco tempo porém todos correm para o lado do outro jovem que o sucedem multidões incontáveis incontáveis o cercam mas depois surge uma nova geração que o rejeita isso também não faz sentido é como correr atrás do vento capítulo 5 versículo 1 quando você entrar na casa de deus tome cuidado com o que faz e ouça com atenção age mal quem apresenta ofertas a deus sem pensar não se precipite em fazer promessas nem em apresentar suas questões a deus afinal deus está nos céus e você na terra portanto fale pouco do excesso de trabalho vem o sonho agitado do excesso de palavras vem as promessas do tolo quando fizer uma promessa a deus não demore a cumpri-la pois ele não se agrada dos tolos cumpra todas as promessas que fizer é melhor não dizer nada que fazer uma promessa e não cumprir não permita que sua boca o leve a pecar e não se defenda dizendo ao mensageiro do templo que a promessa foi um engano isso deixaria deus irado e ele poderia destruir tudo que você conquistou sonhar demais é inútil assim como falar muito em vez disso tema a deus não se surpreenda se em toda a terra você vir os pobres sofrendo opressão pelos poderosos e a justiça e o direito sendo pervertidos cada oficial é subordinado a uma autoridade superior e a justiça se perde em meio a burocracia até mesmo o rei tira para si o máximo proveito da terra quem ama o dinheiro nunca terá o suficiente quem ama a riqueza nunca se satisfará com o que ganha não faz sentido viver desse modo quanto mais você tem mais pessoas aparecem para ajudá-lo a gastar portanto de que serve a riqueza se não para vê-la escapar por entre os dedos quem trabalha com dedicação dorme bem quer como a pouco quer muito as muitas riquezas porém não deixam o rico dormir observei ainda outro grave problema debaixo do sol o acúmulo de riquezas prejudica seu dono seu dinheiro é colocado em investimentos arriscados e eles dão errado perde-se tudo no final não sobra nada para deixar aos filhos todos nós chegamos ao fim da vida nos e de mãos vazias como no dia em que nascemos não levamos conosco o fruto do nosso trabalho isso também é um grande mal as pessoas vão embora deste mundo como vieram todo o seu esforço é inútil como trabalhar para o vento passam a vida sob uma nuvem escura de frustração doença e indignação ainda assim observei pelo menos uma coisa positiva é bom que as pessoas comam bebam e desfrutem os resultados de seu trabalho debaixo do sol durante a vida curta que deus lhes dá e aceitem a parte que lhes cabem também é bom receber de deus riqueza e boa saúde para aproveitá-la alegrar-se com seu trabalho e aceitar a parte que lhe cabe na vida são sem dúvida presentes de deus deus mantém as pessoas tão ocupadas com as alegrias da vida que não lhe sobra tempo para refletir sobre o passado capítulo 6 versículo 1 vida abaixo do sol outra grande tragédia que pesa sobre a humanidade deus concede a alguns muita riqueza honra e tudo que desejam mas não lhes dá a oportunidade de usufruir disso eles morrem e outro acaba usufruindo de todas essas coisas isso também não faz sentido é uma verdadeira desgraça um homem pode ter sem filhos e viver muitos anos se porém não encontrar satisfação alguma na vida e não tiver nem mesmo um enterro digno teria sido melhor que houvesse nascido morto pois assim seu nascimento teria sido inútil e ele teria desaparecido na escuridão não teria recebido sequer um nome e jamais teria visto o sol nem saberia de sua existência e no entanto teria desfrutado mais paz que houvesse desfrutado mais paz que se houvesse crescido e se tornado um homem infeliz mesmo que vivesse dois mil anos não acharia contentamento e visto que deve morrer como todos os outros de que adiantaria todos passam a vida se esforçando para ter o que comer mas nunca parece suficiente será então que o sábio tem alguma vantagem sobre o tolo o pobre ganha algo por saber como agir diante dos outros aproveite o que você tem em vez de desejar o que não tem querer cada vez mais não faz sentido é como correr atrás do vento tudo já foi decidido sabia-se há muito tempo o que cada pessoa seria portanto não adianta discutir com deus sobre nosso destino quanto mais palavras são ditas mais vazias elas são então que diferença fazem nesta vida breve sem sentido quem sabe como é melhor passar os dias a vida é como a sombra quem sabe o que acontecerá debaixo do sol depois que tivermos partido segunda coríntios capítulo 6 versículo 14 vamos lá para o antigo para o novo testamento é em segunda coríntios capítulo 6 versículo 14 não se ponham em julgo desigual como os descrentes como pode a justiça ser parceira da maldade como pode a luz conviver com as trevas que harmonia pode haver entre Cristo e o diabo como alguém que crê pode se ligar a quem não crê e que união pode haver entre o templo de deus e os ídolos pois somos o templo do deus vivo como ele próprio disse habitarei e andarei no meio deles serei o seu deus e eles serão o meu povo portanto afastem-se e separem-se deles diz o senhor não toquem em coisas impuras eu os receberei não toquem em coisas impuras e eu os receberei eu serei seu deus e vocês serão meus filhos e minhas filhas diz o todo poderoso capítulo 7 versículo 1 de segunda coríntios amados visto que temos essas promessas purifiquemos-nos de tudo que contamina o corpo ou o espírito tornando-nos cada vez mais santos porque tememos a deus peço-lhes que abram o coração para nós não prejudicamos ninguém nem desencaminhamos ninguém nem nos aproveitamos de ninguém não digo isso para condená-los já lhes disse que vocês estão em nosso coração estamos juntos seja para morrer seja para viver tenho muita confiança em vocês e de vocês tenho muito orgulho vocês têm me encorajado grandemente e me proporcionado alegria apesar de todas as nossas aflições quando chegamos a macedônia não tivemos nenhum descanso enfrentamos conflitos de todos os lados com batalhas externas e tremores e temores internos mas deus que conforta os desanimados nos encorajou com a chegada de tito sua presença foi uma alegria como também foi a notícia de que ele nos trouxe do encorajamento que recebeu de vocês quando ele nos contou quanto desejam me ver quanto lamentam o que aconteceu e como são dedicados a mim fiquei muito feliz vamos voltar ao antigo testamento livro dos salmos salmo de número 47 versículo 1 diz assim batam palmas todos os povos celebrem a deus em alta voz pois o senhor altíssimo é temível é o grande rei de toda a terra ele derrota os povos diante de nós e põe as nações sob nossos pés escolheu para nós uma terra como herança o orgulho dos descendentes de jacó a quem ele ama deus subiu em meio a gritos de alegrias e o senhor se elevou ao forte som de trombetas cantem louvores a deus cantem louvores cantem louvores ao nosso rei cantem louvores pois deus é o rei de toda a terra louvem no com salmo deus reina sobre todas as nações sentado em seu trono os governantes do mundo se juntaram ao povo de deus ao povo do deus de abraão pois todos os reis da terra pertencem a deus ele é grandemente exaltado em toda a parte aleluia e vamos agora fechar com provérbios capítulo 22 versículo 16 quem explora os pobres ou cobre os ricos de presente para progredir na vida acabará na pobreza gente querida esta é a palavra de deus que ela possa ter falado ao seu coração em nome de jesus e que deus lhe abençoe que deus lhe prospere nesse dia lembra de deixar o seu like seu joinha se não é inscrito aqui no canal se inscreva venha fazer parte aqui da da nossa comunidade e que deus possa te abençoar muito senhor em nome de jesus abençoe este meu irmão e esta minha irmã com esta palavra que nós lemos hoje e que ela possa meu deus desfrutar do grande benefício da grande alegria do grande privilégio que é senhor ler ouvir a tua palavra e ser alimentado por ti e ser tocado pelo teu santo espírito em nome de jesus amém amém e aí Obrigado.